Vamos lá! Let's go! Ninguém dá uma bola fora Toda hora a gente faz desencontra E a gente dá um desconto Mas chega um ponto que ninguém mais gostará Crimes parcionais Profissionais liberais demais Segredos do Estado Sempre na saída de regular Isso me sugere, muita sujeira E isso não me cheira nada bem Tem muita gente se queimando na fogueira E muito, poucas pessoas, e te dando muito bem Isso me sugere, muita sujeira E isso não me cheira nada bem Tem muita gente se queimando na fogueira E muito, pouca gente Se dando muito bem, se adiante pela arte, bem que nós sempre valeu a pena, de forma sem função. Fascistas de esquerda, fascistas de direita, empresas sempre contrativas, empresas que lutam demais. E todo dia a gente vive em fantasia, a gente vive todo dia, recebemos erros e agoniais. E se me sugere, muita sujeira, isso não é cheio, não é bem. E tem muita gente, se lembra, não é bem, muito pouca gente, não é bem. E se me sugere, muita sujeira, isso não é cheio, não é bem. E se me sugere, muita sujeira, isso não é bem, muito pouca gente, se dando muito bem. E se me sugere, muita sujeira, isso não é bem, muito pouca gente, não é bem. E se me sugere, muita sujeira, isso não é bem. E se me sugere, muita sujeira, isso não é bem. E se me sugere, muita sujeira, isso não é bem.